A polícia investiga agora o principal suspeito de atropelar um homem de 40 anos em Campinas. José Carlos veio de Brasília para morar com a mulher e o filho aqui em Goiânia. A família pede justiça para que o motorista seja identificado. Veja na reportagem do Fred Silveira. Dona Adélia é tia do José Carlos. Ela conta que o sobrinho veio de Brasília e morou com ela por três anos e que depois foi morar em Campinas, local do acidente. Ele morava em Brasília e veio para arrumar emprego. Aí meu filho conseguiu um emprego para ele, ele estava trabalhando. Aí mudou para cá e a esposa veio e ele mudou lá para Campinas. José Carlos tinha 40 anos e trabalhava como técnico de eletricidade. Pai de um menino de 11 anos, ele tinha problemas com álcool e às vezes exagerava quando saía para beber. De vez em quando ele bebia e exagerava, né? Principalmente porque a esposa estava lá em Brasília, acho que ele foi beber um pouco, né? Porque a esposa não estava. Deve ser isso, a gente não sabe, né? Como que foi. A vítima morreu na madrugada de domingo na rua Rio Verde, em Campinas. Ele foi atropelado por um carro por volta das três da manhã. O socorro foi acionado, mas quando os bombeiros chegaram, José Carlos já estava sem vida. O acidente foi no domingo passado, mas até agora o motorista do carro envolvido não se apresentou à polícia. O objetivo nosso nos próximos dias é identificá-lo e fazer com que ele venha aqui à delegacia para ser ouvido sobre esse fato. Se ficar comprovado que ele com a conduta imprudente, negligente ou imperita levou à morte da vítima, ele pode responder por homicídio culposo do Código de Trânsito com a causa de aumento de ter fugido do local para dificultar sua identificação. Grande parte da família de José Carlos mora em Brasília. Em Goiânia, Dona Adélia não entende por que o motorista não prestou socorro ao sobrinho. Matou ele, largou ele, morto, largou um cachorro. Não deu socorro. A gente tinha que ter tido socorro, às vezes não teria morrido, né? Na madrugada de domingo, a vítima estava aqui nessa calçada e sem nenhum motivo aparente, ela acabou descendo e deitou aqui no meio da rua Rio Verde, em Campinas. Minutos depois, um veículo que vinha nesse sentido acabou passando por cima de José Carlos. O motorista ainda ameaça frear, mas segue, sem parar e também sem prestar socorro a essa vítima que ficou deitada aqui no chão. Esse motorista até agora não foi identificado, mas muitas câmeras de segurança que existem aqui nessa região, que é uma área muito comercial, podem ajudar a polícia a fazer essa identificação. Solicitamos o apoio da perícia, a perícia foi feita no local e já localizamos imagens de câmeras de monitoramento que registraram, sim, o momento do acidente. Conseguimos as características do automóvel envolvido e estamos diligenciando para poder ouvir esse condutor e as testemunhas que presenciaram o acidente. Parcie no final e já localizamos um certo dia. Obrigado.